Música Eram 6 horas da manhã quando eu cheguei na TV para trabalhar e me deparei com inúmeras mensagens nas minhas redes sociais. Mensagens que lembravam de um crime que tinha acontecido na minha cidade, um crime bárbaro. Uma criança de apenas 11 anos foi morta e abusada sexualmente enquanto brincava na rua. As mensagens que vinham nas caixas de mensagem mesmo das redes sociais não eram publicadas nos feeds. Ela dizia que a polícia já tinha um suspeito, já tinha encontrado o autor do crime. E a mensagem deixava muito claro. Foi ele. Tinha a foto do homem, o nome desse homem e também o bairro onde ele morava. Quando eu vi essas mensagens, na hora eu fiquei até desesperado. Falei, meu Deus, eu já imaginei o que isso poderia causar na vida desse homem que estava sendo acusado de ter matado e abusado sexualmente de uma menina de apenas 11 anos. Imediatamente liguei para o delegado. Eu tinha cerca de 20 minutos mais ou menos para entrar ao vivo em rede estadual e falar para as pessoas sobre essa notícia. Porque todos os dias de manhã a gente atualizava o caso porque é um caso de muita repercussão. Inclusive repercussão nacional. Quando eu liguei para o delegado, passei as informações que estavam ali naquele texto, naquela mensagem. Passei o nome do suspeito que as pessoas falavam que a polícia já tinha identificado. Passei todos os dados dele ali. O delegado, na hora, falou para mim, Fábio, nós não estamos investigando esse homem. Ele não é suspeito de nenhum crime. Não sei nem de quem se trata. Nós temos dois suspeitos, mas nenhum desses dois suspeitos é esse homem que você está me falando. Na hora, eu desliguei o telefone, agradeci o delegado. E eu tinha ali uns 3, 4 minutos somente para entrar ao vivo em rede estadual e dar a notícia para todo o Estado. E assim eu fiz. Falei para as pessoas que aquela mensagem que estava circulando nas redes sociais não era verdadeira. Era mentira. Esse homem não era investigado pela polícia e o delegado não sabia nem quem ele era. E aí, pobre jornalista, achando que conseguiria vencer a velocidade da internet, vencer a velocidade dos cliques. Era tarde demais. As pessoas do bairro já tinham localizado o suspeito e já fizeram justiça com as próprias mãos. Isso mesmo. Fizeram justiça com as próprias mãos. O homem foi morto. E depois de dois dias, a polícia conseguiu fazer a exumação do cadáver. Foi feito confronto genético. E chegaram a uma conclusão de que esse homem não era o responsável pela morte da menina. Ou seja, ele era inocente e foi morto de forma brutal pelos moradores do bairro da cidade onde eu vivo. Conseguem perceber o perigo de uma notícia falsa? Uma pessoa foi morta. E é justamente isso que as fake news fazem. Elas tiram vidas, tiram direitos, destroem sonhos e até mesmo enfraquece a democracia. E é o que está acontecendo em todo o mundo. As notícias falsas, elas são criadas geralmente para tentar destruir uma imagem, para tentar destruir uma pessoa mesmo ou até mesmo uma corporação. E quando elas se espalham, elas conseguem atingir o seu objetivo. Elas conseguem fazer isso. O mundo inteiro hoje vive uma crise das fake news. Nós recebemos diariamente mensagens que são falsas. Mas a gente precisa avaliar melhor esse material e saber se a gente pode compartilhá-lo ou não. O mundo inteiro está sofrendo com isso. Nos Estados Unidos, até mesmo o presidente do país, Donald Trump, está sendo acusado de espalhar notícias falsas sobre o novo coronavírus. Ele é acusado de tentar enfraquecer a doença, o poder devastador da doença. Aqui no Brasil não é diferente. Nós conseguimos criar dentro da crise do novo coronavírus, uma crise política e também a crise das fake news. Os políticos estão se desgastando, perdendo energia para tentar se defender de fake news ou até mesmo para criar notícias falsas para tentar acusar outros políticos também. Enquanto deveriam estar gastando energia para defender a população sobre essa pandemia. Na Câmara está sendo discutido um projeto de lei que pune os autores de fake news. Mas, ao mesmo tempo, isso pode punir também o nosso direito de se expressar nas redes sociais. Dá para perceber o perigo que é uma fake news? Enquanto o mundo inteiro discute o assunto, aqui no país os políticos estão brigando diariamente por causa das fake news, um outro grupo tenta atacar nós, jornalistas. É, eles tentam fazer você acreditar que o jornalismo de verdade, o jornalismo que apura as informações, não fala a verdade. E sim, essas fake news que circulam por aí estão falando a verdade. Agora a gente tenta sempre pensar, nós como jornalistas, qual o motivo? Por que querem enfraquecer a imprensa? Qual a razão disso tudo? A gente sabe que um país que não tem uma imprensa que cobra, que fiscaliza, que busca a informação precisa, não precisaria de um presidente, de um governador. Era só ter um ditador. Todo mundo, ele se pronunciaria e todo mundo ia lá e falaria amém para ele, porque ele disse. Mas não, estão tentando fazer você acreditar que nós, jornalistas, não estamos falando a verdade e que essas fake news, inclusive que estão circulando por aí a respeito da imprensa, estão falando a verdade sobre o que acontece nos bastidores do jornalismo. Então, era justamente isso que eu queria que vocês avaliassem melhor. Muitos vão falar, ah, mas eu compartilhei porque eu não sabia que era fake news. Sabia sim. A gente sabe quando a notícia é falsa. Se você abre um link, recebe a mensagem, você lê, é uma notícia bombástica, geralmente, porque ela precisa ser forte para conseguir fazer com que as pessoas compartilhem aquele material. Se você abre o texto, confere, dá um Google, verifica se outros veículos estão falando sobre aquilo. Se não tem nenhum veículo falando, é notícia falsa. Qual notícia é tão importante que nenhum outro jornalista iria atrás para tentar checar, confirmar e levar para a sociedade? Então, é isso que eu queria que vocês avaliassem melhor, pensassem melhor, antes de compartilhar uma notícia. As fake news já fizeram a gente acreditar? A gente, entre aspas, porque nem todo mundo acreditou, que a vacina não serve para nada, que vacina não tem comprovação científica nenhuma. Muitos pais, inclusive, deixaram de vacinar seus filhos porque acreditaram nessa mentira. Crianças morreram por causa disso. Então, você consegue imaginar o poder de uma notícia falsa? O mais interessante é que as mesmas pessoas que compartilharam as fake news da vacina, falando que não tinha comprovação científica nenhuma, hoje compartilham em seus feeds de notícia as mensagens. Meu Deus, quando será que vai ter a vacina para o novo coronavírus? Eu lembro, porque eu lembro de algumas pessoas que compartilharam fake news da vacina e hoje estão escrevendo isso nas redes sociais. Agora, dá para entender? Se você não acreditava na vacina, se ela não tinha comprovação científica, você compartilhou isso na sua rede social. Por que agora você está preocupado com a notícia da vacina do novo coronavírus? Então, a gente tem que sempre avaliar o que a gente está falando nas redes sociais, o que a gente está compartilhando, o que a gente está fazendo as pessoas acreditarem. Às vezes, você manda para a sua mãe, sua mãe manda para mais um, esse mais um manda para mais dois, e a gente cria uma rede e um ciclo de notícias falsas. E as notícias falsas, elas só existem porque a gente consome. É o mesmo caso dos furtos e roubos. Só existem ou poderiam ser muito menores se as pessoas não comprassem produtos sem nota fiscal, de origem duvidosa. Então, nós alimentamos essa indústria que movimenta milhões de reais todos os anos. E aí, eu queria que você só se relembrasse daquele caso que eu contei no início da nossa conversa aqui, do senhor que foi morto injustamente porque compartilharam uma notícia falsa contra ele. E depois a polícia comprovou que ele não era o autor do crime. Eu queria que você lembrasse desse caso, para você entender o poder de uma notícia falsa. Talvez você não tenha compartilhado essa notícia. Talvez você não tenha feito parte dessa morte. Mas pare e pense. Quantas notícias falsas você pode ter compartilhado na sua vida? Quantos cliques você pode ter dado e destruído pessoas?